12 12 olá 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 olá, bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo, para mais um demo Tekken 7, mais um jogo de luto, eu vou tomar outro cacete, tô até vendo Vai embora, acho que o único Tekken que eu não joguei na minha vida assim de pegar, eu joguei depois de muito tempo Mas foi o Tekken primeiro, o resto tudo eu peguei assim de primeirão Também quando eu fui ter contato Não com o Playstation 1 Já sabe que existia Mas pra poder jogar nas locadoras Eles já tinham um Tekken No Brasil já tinham o Tekken 2 Então o 1 Eu nem cheguei a tocar nele Fui tocar no 1 mais ou menos Quando tava chegando no final da vida do Playstation 1 Pra ir pro 2 Que eu fui achar o Tekken 1 Não sei porque contei essa história grande Vamos pro jogo Ninguém quer saber disso não Fui lá do primeiro assim Quarto Que é na final da primeira ou da segunda? A gente não deu 4 Do 4 Do 4 de jogo Entro Sit Vai O que é isso? 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 Do que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é purinho. Eu dei essa bicuda no cara, tá vendo? Ó, toma. E o moleque lutou bem. O... O Kazuya lutou bem. O que é isso? 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 A resposta à essas perguntas ainda me derrida. O cenário ficou feio? Ah não, mas essa é a foto. Quando eu fui para a barraca, um mensagem estava esperando por mim. Eu estava malvado. Como a minha cidade de casa ter vindo de ataca? Quando eu voltava, nada foi como eu lembro. As ruas antigas tinham sido quietas, nem um carro em vista. Mas agora, os tanques e ferramentos acionados acionam as ruas como uma espécie de ferramenta. Mesmo que era à noite, uma espécie de fogo de esforço enviou o céu em escurso. Os árbitros negros, os fogos brancos, o fogo brancado, o fogo brancado. O lugar que eu chamava de casa agora era apenas um campo de árvore, e as ruas reforçaram com a memória de jogadores e carros de entrega. Todo o que eu amo tinha sido perdido no passado. Nesse dia, minha vida antiga, e uma nova começou. Na minha soledade e desespero, uma desigualdade cresceu dentro de mim. E aí? Caraca, grande, hein? Melhor que filme. E aí? Quem é? Quem? Quem é? 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 O que você está fazendo? Falei ele, rápido! Ele está aqui! Ele está aqui! Olha ele! A Rua, boa! Aí passou dos limites, né R-Hash? Saber no momento certo onde você tem que atingir para o míssel fazer a trajetória ao contrário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, filha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que que ela... Fadinha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dessa vez não, filha Dessa vez não Pô, tá, toma, toma, ganhei, adiantou nada, ai caraca, perdi o rage, ó, Ó, e ela tem o rage ainda, nossa, ainda eu vou tomar um rage, nossa, Nossa, Não, pegou rage, Acertei, hum, 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? agora, como esse esse foi mais um demo e vamos para o próximo